Advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Constitucional, Cássio Teles Ferreira Neto é um dos fundadores do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo Durante a carreira, acreditou e lutou por maneiras amigáveis de solucionar controvérsias Cidadão exemplar e milita muito nas áreas dos direitos que eu acho que a gente tem que incentivar, principalmente arbitragem, conciliação, mediação É um especialista em Direito Público, licitações e a minha formação jurídica sempre me deixa propenso a homenagear os profissionais que se destacam nessa área Muito visando a não judicialização de questões, o não conflito, mas sim sempre a pacificação dos mesmos E daí, eu acho que diante de toda essa trajetória, dessa sinergia que houve, eu acho que acabou daí nascendo essa vontade de dar à minha pessoa Que recebo, acho que na qualidade de representar todos os advogados, essa homenagem A medalha Anchieta é a maior honraria de São Paulo, prêmio sempre acompanhado com o diploma de gratidão da cidade A medalha Anchieta é a maior honra de ser, que é a maior honra de ser, que é uma 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 honra de